O Nordeste tem muita força, tem muita artista espetacular que muita gente ainda não conheceu e precisa conhecer. O Nordeste e o forró estão vivendo esse melhor momento, né? Seja em tudo que hoje se vê na internet, na televisão, em rádio, em qualquer lugar, o nordestino está se destacando, né? Pela cultura do Nordeste, eu acho que o primeiro estilo musical que o nordestino tem em contato é o forró, né? Até porque o berço do forró é no Nordeste. O Nordeste tem muita gente talentosa, isso eu tenho certeza. O Nordeste é engraçado, o Nordeste é bem-humorado, o Nordeste tem energia. O Nordeste é bem-humorado, né? O Nordeste é bem-humorado, né? O Nordeste é bem-humorado, né? Amém. 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 Pela cultura do Nordeste, eu acho que o primeiro estilo musical que o Nordeste tem que contar é o forró, né? Até porque o berço do forró é no Nordeste. E comecei muito cedo, aos 9 anos eu comecei a tocar sanfona, né? Eu ia para os ensaios com meu pai e via a galera tocando e eu sempre tive muita curiosidade sobre o instrumento. Sobre a sanfona. E aos 9 anos meu pai adquiriu um instrumento pra mim e eu fui desenrolando, aprendendo a tocar. Mari era uma menina que já sonhava em ser compositora e ficava compondo aqui e acolá, imaginando como que ia ser, que o futuro dela poderia ser através da composição. Mas no fundo, desde criança, a Mari já tinha o sonho de ser cantora, né? Desde que eu me entendo por gente, eu já ficava em frente ao espelho, já ficava ali com a escova de cabelo cantando. Com os meus 7 anos, 8 anos eu comecei a cantar em escola e comecei a cantar na igreja. Só que, por um bom tempo, eu estava muito focado em compor e tinha meio que esquecido que poderia ser possível cantar. O forró entrou na minha vida. Conta da minha mãe, que ela sempre tocou, sempre gostou de cantar forró. Tocava muito em banda baile e aí eu fui crescendo no meio desse segmento, né? Escutando música boa através da minha mãe, através do meu tio. E uma referência muito boa que eu tenho no meu tio é que ele teve um tempo que ele trabalhava baixando. Ele queria fazer um tipo, um arquivozão, sabe? Enorme da história, de todos os gêneros musicais. E aí foi um tempo que eu estava muito próximo dele, sabe? E eu comecei a escutar muita, 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 muita música. Principalmente forró Luiz Gonzaga, entre tantos outros forrozeiros. E aí foi quando a música foi entrando devagarzinho, né? E aí eu sempre gostei de cantar na escola, na rua, em todo canto. Tudo começou comigo na cidade de Tianguá, lá no meu Ceará, no interior onde mora toda a minha família, minha mãe. E eu tive um sonho, eu sonhei tocando violão. E daí minha família não tinha condição de comprar um violão. Foi onde minha avó disse, eu vou lhe dar um violão de presente. E foi o meu primeiro instrumento onde eu desenvolvi o violão. E comecei a tocar barzinho na cidade de Tianguá. E daí eu não tinha som, não tinha como tocar barzinho. E tinha um cara lá chamado Jander, que ele me alugava as coisas. Então eu tocava três horas no barzinho por cem reais. E cinquenta reais era o aluguel das coisas. Comecei na música com dezesseis anos de idade. Por incentivo do meu pai, ganhei um violão, acho que quando eu tinha ali entre quinze e dezesseis anos. Decidi viver disso, não queria trabalhar com a música, queria cursar a faculdade de nutrição. Até que comecei a trabalhar com a música e me encantei. Comecei com os vídeos, né? Como hoje acontece na internet. Você vai tentando mostrar um pouco do que gosta de cantar. E aí a galera abraçou antes de tocar em algumas regiões do Nordeste. Antes de tocar até fora. Acho que o mais importante foi ter tocado primeiro com meus amigos. Tocar primeiro para esses primeiros incentivos. Acho que foi muito importante para poder saber cuidar disso tudo. Veio desse percurso paterno, familiar, acompanhando a Magia da Noite. Comecei a aprender a cantar, a tocar, fui para os barzinhos. Comecei a fazer um clipezinho, gravar um CD ali. E hoje estamos aqui, graças a Deus. O Raí surgiu de um programa de rádio, né? Como todo mundo sabe meu nome é Raimundo. Então eu fui locutor de rádio na minha cidade, o Marizal. E aí o diretor lá falou, vai ter que diminuir isso. Então não existe um locutor de rádio com esse nome Raimundo. E então Raí Soares, né? Eles cortaram o Raí Mundo, cortaram só o Raí e o Soares, que é o meu sobrenome. Então ficou Raí Soares e aí surgiu o Raí Aí. Tudo começou, foi através da minha mãe, né? Eu morava no Rio de Janeiro, fui nascida e criada lá na comunidade do Barbante. E minha mãe tinha um comércio lá na favelinha. E ela ouvia muito forró e tal. Eu não curtia, mas acabei que consumi demais, né? Por causa dela. Antigamente eu era atriz, né? Já fui atriz, já fui modelo, já fui dançarina. E eu falei assim, não, eu quero cantar. Foi até então que eu comprei meu primeiro violão. Comecei a cantar sertanejo, né? Minha carreira eu comecei cantando sertanejo. E minha mãe dizia pra mim assim, olha, sertanejo não vai dar certo, porque o Rio de Janeiro não tem artista que sai do Rio de Janeiro pra cantar sertanejo. Vai no forró, vai que dá certo. E foi, né? Eu comecei a consumir o forró por causa dela. Aí veio o Conde nisso aí, né? Porque minha mãe, ela botava muitas músicas aleatórias no YouTube. E veio o Conde. E sei lá, me despertou o interesse a banda, né? Comecei a consumir, acabei que virei fã. Eu gravei uma música que se chama Bebe Vem Me Procurar. Foi onde surgiu aí o Vítio Fernandes, cantor de Piseiro. E daí eu gravei esse vídeo sentado no quarto lá de casa, sem pretensão nenhuma. Não sabia nem o que ia dar. Foi os fãs que me pediram, algumas pessoas que já acompanhavam o meu trabalho, pediram pra me gravar e eu gravei. Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Achei que não ia dar em nada. Eu postei nas minhas redes sociais, meu amigo. Foi uma loucura. Foi aí onde começou a surgir o Vítio Fernandes. Foi aí onde as coisas começaram a melhorar. Foi aí onde eu comecei a fazer vários shows por mês, através dessa música. E aí, comecei a aprender essas notas e aí já compus uma música. E quando eu compus essa primeira música, que se chama Matt Fisher, Quando eu cantei pra um amigo no telefone, ele disse Cara, pô, que foda, tá muito legal isso aí, tá muito massa. Aí eu, sério, tu gostou? Ele gostei, cantei pra minha família, todo mundo gostou. Cantei pra minha namorada, dela gostou. Eu disse, pra que saber de uma coisa? Eu vou fazer um clipe aqui, uma resenha. Eu tenho um... Como eu tinha uma agência de publicidade, né? Mexia com marca de política, eu tinha um amigo meu que fazia os vídeos dos políticos. Aquele vídeo lá, né? Eu sou fulano de tal, o voto de tal, o número de tal. Eu disse, cara, tu vai fazer um clipe pra mim. Ele, não, acho que eu nunca fiz clipe de banda. Eu disse, não, vai fazer. E tal, e vai ser de gaça. Aí ele, como assim? Eu disse, não, pô, vai pra me ajudar. Eu vou fazer uma brincadeira. Liguei pra outro amigo, pedi um barco emprestado. Pô, outro amigo pedi a casa de praia. Pô, outro amigo pedi o ônibus. Pô, outro amigo pedi um carro chique. Pô, outro amigo pedi um relógio. Tudo emprestado. E aí fiz o clipe dessa música. E aí foi onde tudo começou. Então eu disse, eu acho que eu sou o cantor. Só porque tipo, eu sou muito pessimista, né? Eu disse, nossa, é isso que eu quero pra mim? Se eu vou ser cantor, se um dia eu tenho um sonho de ter uma faculdade e fazer uma faculdade, eu ia me entregar por inteiro. Então por que que eu não me entrego um dia inteiro pra isso? Eu disse, se é só isso que eu quero, então vou atrás do meu sonho. Música E desde sempre foi assim. Até no começo, quando as coisas andavam mal, aí se eu soubesse esperar e se eu respeitasse esse tempo, no outro dia, eu devo dar uma alegria que não tinha tamanho. Música Sempre quando, antes de entrar no show, vai lá rodar a vinheta de entrada, né? Tem um trecho de outra entrevista que eu dei que eu dizia que, pô, eu só perdi uma oportunidade. Eu não quero dinheiro não, eu quero só uma oportunidade. Música Tô querendo te beijar de novo, vou te beijar de me enlouquecer. Quando a gente já fez seu corpo, quero sentir seu corpo no meio. Música Só de escrever e ficar ali na minha parte de colocar o sentimento pra fora mesmo. Até que eu ajoelhei na cama assim que eu recebi a proposta. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia e me ajoelhei assim, me encostei na cama e falei, Deus, eu não tava preparada pra isso, mas se for pra ser, eu quero que o senhor me prepare. Se não der certo, não foi por conta que eu não me dediquei. Só acho que essa nova geração tá muito ligada, né? Hoje a gente tem a comunicação, a gente tem o mundo inteiro na palma da mão, né? Então acho que a dificuldade que muita gente antes tinha de escutar um artista hoje, que é como eu, do interior, tá muito mais fácil hoje com a internet, né? Você vê todo mundo hoje ligado na teia mesmo. Música Música